Música Acorda pessoal, bora, hein, pera Música Vai dar sustinho, ô Temos problemas aqui, senhor Nós perdemos Eu acho espreendável aqui, não sei se tem música de forró aqui, não Vixi Perdemos Perdemos Nossa tropa foi cancelada Perdemos 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 Troca o wi-fi Temos de outro wi-fi pra telefonar Ok, senhor, vou trocar Tchau 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 Tchau